Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Librianos e Librianas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no canal Espaço de Gratidão. Eu sou o Filipe Santos, sou terapeuta, maestral e faça, editador, quântico e integrativo e oraculita. Fundador e idealizador aqui do Espaço de Gratidão. Entrago a vocês semanalmente leituras coletivas e intuitivas para o signo de Libra. Lembrando vocês que eu tenho ascendente em Libra, então essa leitura muito me interessa. Gratidão, universo. São leituras coletivas e intuitivas, não vai retar com todos. Nem tudo vai retar com a sua energia. Pega para você essa noite que é seu e assiste também o seu signo ascendente e o seu signo lunar aqui no Espaço de Gratidão, pelo menos, tá? São leituras de ginásio que possuem só o Lua, ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter no signo de Libra. Porém, se você tem algum outro aspecto forte no signo de Libra, ou se você está aqui para saber de um Libriano ou de uma Libriana, posso ir estar falando com você, tá legal? Essa semana eu vou fazer com o tarô ao campo profissional financeiro e material, com o baralho cigano, a leitura amorosa e com o oráculo dos mestres acentos, a mensagem final de vocês, ok? Bora lá! Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, a interação e a participação de vocês, ele é fundamental e importantíssimo para nós, aquele espaço, e eu agradeço infinitamente, ok? Bom, fora o que interessa, né? Salve o tarô, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espirituador, divina presença eu sou, energia, possibilidade de conhecimento, orientação e direcionamento para o coletivo de Libra, no campo profissional, financeiro e material. Salve o tarô, vamos lá! Energia para o coletivo de Libra, salve o tarô, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espirituador, divina presença eu sou, Deus, Deusa, energia, possibilidade de conhecimento, orientação e direcionamento para Libra, no campo profissional, financeiro e material. Cinco de ouro, dez de copas e sete de pau. Tem a carruagem aqui aí, hein? Alguns librianos e librianas aí, numa preocupação aí com algo, no sentido do material, financeiro ou profissional, alguns de vocês vibrando aí numa escassez, precisa trabalhar essa energia, mas eu vejo que essa escassez, a partir do momento que você traz esse pensamento, para um pouquinho de se preocupar, né? Busque a focar em solução ao invés do problema, eu vejo aqui o dez de copas, né? Uma felicidade. Eu vejo vocês saindo da escassez, tá? Eu vejo aqui a... Librianos e librianas alcançando uma realização aí, no campo profissional, financeiro ou material, que traz um transbordante de alegria e de felicidade muito grande, e muito disso vem através de um botar a mão na massa, né? De um equilibrar o bem e o mal, de proteger a sua energia, né? Defender os seus valores, aquilo que você acredita, e também, e principalmente, de uma atitude de resiliência. Entende? Aqui, sabe o que me parece muito aqui? Né? Aquela mensagem que o Chico Xavier, eu acho que ele é o precursor, precursor dessa mensagem. Tudo passa. É muito sobre isso, né? É muito sobre você trabalhar em resiliência pra você entender que essa escassez, essa miséria, de repente, essa falta, né? Essa preocupação, ela vai passar. Porque tem uma realização aqui, tem uma conquista aqui, que vem através de uma atitude de resiliência e de colocar também a mão na massa. Maquiou, ó, carruagem, né? Movimentação acontecendo. Movimentação e muito rápido, direção a um triunfo na vida de Libra, né? No campo profissional, financeiro e material. Energia pra Libra. Mais uma. Mais uma energia. Mais uma energia. Pronto. Aqui nós temos a primeira carta. Um quatro de ouro. A imperatriz. A rainha de pau. E o nove de espada. Lembra o que eu falo sempre. Pensamento cria. Se você fica pensando negativo sobre algo, você está manifestando que esse algo negativo aconteça. Então, hora de trabalhar o pensamento. Tanto que tem um rei de copas aqui pedindo pra você dominar o seu campo emocional e se abrir pro novo. Existe um salto de fé que Libra vai ter que dar aí, tá? Presta atenção. Quatro de ouro. Me fala aqui de você muito estável, você muito empoderado, né? De você aí com uma base material ou financeira ou profissional muito bem formada, mas também diante daquilo que a gente já viu a necessidade de desapegar de algumas questões aí que impedem você de avançar. Por quê? Porque aqui nós temos a imperatriz no meio. E esse quarto de ouro com essa imperatriz, ele pode me falar de você alcançando uma estruturação sólida e firme no quesito material financeiro, de uma estabilidade sendo alcançada através de algo novo que nasce, que surge na vida de Libra, como pode estar falando da necessidade de você desapegar de algo do passado aqui pra que você consiga gestar algo novo, pra que você consiga vivenciar algo novo. Tanto que tem algo novo aqui, que é a imperatrizia e a cana maior, a espiritualidade trazendo algo novo pra você, Libriano, Libriana, algo que aí eleva a sua autoestima, eleva o seu poder pessoal, eleva o seu poder de atração, tá? Então é muito importante você se adequar. Você está em qual energia? Você está numa energia de apego ao medo do novo, e aí você precisa desapegar desse medo, ou você está numa energia de se estabilizar, né? De realmente aqui conseguir, né? Firmar uma base através de algo novo, né? E manifestar outras energias. Usar da sua magia, usar do seu poder, tá? Por isso que eu estou falando tudo isso, eu gosto de trazer o máximo de detalhes possível, mas aqui pra grande maioria, nós estamos falando de pessoas apegadas a algo e de repente rejeitando por causa desse apego, se sabotando e não aceitando o novo. Porque tem gente que está pensando pior sobre essa situação, ou que hoje em sujeito, a pessoa vai pensar pior, né? Algumas pessoas muito ansiosas, algumas pessoas aí muito preocupadas, pensando pior com insônia, tá? Então existe aí uma questão financeira, profissional, e o material, que de repente pode estar tirando o sono de Libra, e a necessidade de Libra desapegar de tudo isso, porque tem algo novo querendo se manifestar. Mas, lembra daquela questão, quando a gente vai lá estudar química, né? Dois corpos não conseguem ocupar o mesmo espaço. É sobre isso. Se o velho ainda existe, o novo não vai conseguir se materializar. Você precisa desapegar do velho pro novo vir. Tanto que há uma necessidade aqui de dominar suas emoções, te abrir pro novo, ser mais gentil consigo mesmo, consigo mesma, tá? Há uma necessidade de você realmente estar aberto, aberta, né? A vivenciar algo novo, a expandir, a avançar, a ascender pra algo novo, tanto que tem uma nova jornada aqui. Nós temos aqui um novo começo, uma nova oportunidade, um salto de festa necessário aqui, até porque é através do Salto de Fé que você recebe uma grande recompensa, um grande futuro através de algo que você vem estudando, vem desenvolvendo já, né? Há necessidade de você escutar a sua intenção, meditar sobre os assuntos, né? Acreditar, confiar nos seus conhecimentos, na sua sabedoria, né? Coragem, mesmo que nada, o seu amor foco naquilo que você deseja alcançar, manifestar e materializar. Então, presta atenção, porque aqui alguns librianos e librianas podem estar com dificuldade de enxergar a solução e aí há necessidade de você, né? Buscar enxergar, né? Essa solução, buscar entender, porque tudo tem solução. Nada é insolucionável. O máximo que a gente vai ter que fazer, às vezes, é esperar, aceitar a situação, mas só o fato de aceitar e admitir já é uma grande solução, porque aí, quando a gente para de resistir, o universo consegue começar a movimentar as coisas na nossa vida. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Salve, baralho cigano! Salve, Santa Saracali! Ciganos e cigãs! Cigano Pablo, cigana Sandra Rosa, salve! Op-tchau, rio! Salve, cigano! Salve, cigana! Salve, Santa Saracali! Op-tchau, rio! Energia no campo afetivo, amoroso, sentimental de librianos e librianas. Salve, baralho cigano! Salve, povo do Oriente! Salve, Santa Saracali! Op-tchau, rio! Energia, possíveis acontecimentos, orientações e direcionamentos para o coletivo de Libra, no campo afetivo, amoroso e sentimental. Raposa, os lírios da paz e, aqui, a âncora. Presta atenção, porque há aqui, para libriando e libriando, uma necessidade de agilidade em relação a algo, né? De prestar atenção, de observar, de esperteza, de astúcia, tá? Alguns de vocês podem estar pensando em desistir de algo no campo afetivo, amoroso e sentimental. Outros, precisam acreditar mais na força e perseverar um pouco mais. Tem mudanças acontecendo, talvez algumas pessoas sejam cansadas, mas eu vejo aqui, né? Uma perseverança, um perseverar, um equilibrar mente e emoção. O líder da paz é um rei de espada. É como se você precisasse sair de um estado muito racional, começar a se organizar, se planejar para avançar. Tanto que nós temos aqui, você, através de uma atitude esperta, astuta, ágil, no campo afetivo, amoroso e sentimental, e aí eu não sei qual é exatamente a sua realidade, mas aqui com essa informação você vai conseguir entender que você é oficinando uma paz, uma tranquilidade muito grande e uma estabilização, né? Um ancoramento de energia, uma união, né? Ou um relacionamento estável. A âncora fala de estabilidade, a âncora fala de prosperidade, né? Mas a âncora pode falar também de estagnação. Então, de repente, a partir de uma atitude de esperta astuta, você desenvolve, alcança uma paz, uma tranquilidade, uma prosperidade muito grande no campo afetivo, amoroso, colocando as coisas em movimento. Nove de espada, procure não, procure trabalhar na ansiedade, procure, porque pela segunda vez está saindo nove de espada aqui, é como se alguns libriandos estivessem muito tensos, muito preocupados, muito ansiosos, né? Perdendo noite de sono por causa de alguma coisa, mas tem prosperidade aqui, procure pensar positivo, porque vem coisa boa aí, tem movimentação acontecendo na vida de vocês e o fim de uma grande dor, um grande desafio na vida afetiva, amorosa, sentimental, e vocês, libianos e libianas. A árvore, mais uma, a árvore, a torre e o sol. Pra muitos aqui, e tem uma outra pessoa aí, tá? Tem uma outra pessoa e é uma pessoa nova, tá? Uma pessoa nova pra muitos aí relacionada ao trabalho ou aí uma pessoa nova relacionada ao estudo, tá? Mas é alguém aí que vem numa energia de muita prosperidade, tá? De qualquer forma, é. E aí tem uns caminhos aqui que faz sentido conquistar aqui, porque aqui, minha filha da árvore, eu vejo você criando raiz profunda dentro de uma relação, eu vejo você colhendo frutos dentro de uma relação, tá? Eu vejo você isso com outra pessoa, tá? Pra alguns, essa pessoa, essa pessoa já apareceu, uma pessoa nova, né? De repente você conheceu alguém novo recentemente. Pra outros, vai surgir uma nova pessoa aí que traz, carrega consigo uma energia muito de prosperidade. Tanto que, eu vejo você criando raiz profunda, eu vejo muita abundância, eu vejo muito fruto, né? A necessidade de fazer movimento, a necessidade de libra escolher o que ele quer viver. Libra escolher que tipo de relação que ele quer viver, o que que ele quer pra ele, né? Tem mudanças aqui, eu vejo vocês indecisos em relação a alguma coisa, né? E pra muitos pode ser relacionado a sair de uma zona de conforto, a sair de um estado de interiorização, de reflexão, é como se vocês começassem a construir uma nova, um novo império, é como se vocês saíssem depois de um tempo sozinho, eu vejo que alguns libriantes estão já um tempo sozinhos, né? Eu vejo as coisas melhorando através de um novo início. Seja espada, falo de vocês navegando em água tranquila, de vocês se movimentando, pra alguns pode envolver até mudança geográfica, tá? Mas aqui eu vejo o início, eu vejo as coisas melhorando e vocês dando as costas a algo que é tóxico e provavelmente é uma indecisão ou algum medo, tá? Tanto que eu vejo vocês iniciando uma relação aqui que traz muita abundância, muita prosperidade, muito sucesso, uma relação e muito sucesso, o sol, né? Trazendo muita estabilidade também. O ar de ouro, algo que vai trazer muita, não apenas fluidez, mas muita abundância, solidez e durabilidade. Existe um novo amor aí surgindo, nasceu aí, sinta-se merecedor, recebe, esteja receptivo, receptiva, há algo novo vai se manifestando no campo afetivo, amor ou sentimental, algo que realmente te conduz à prosperidade, à realização, é como se ao lado dessa pessoa você conseguisse realizar tudo que você deseja, tudo que a pessoa deseja e tudo que vocês desejam e aqui é uma prosperidade, aqui a Poderão tá falando até inclusive 26, 2 mais 6, 8 e o livro, algo que deve estar escrito no livro da vida, porém você precisa confiar em si, né? Prestar atenção nas aulas e nas possibilidades que você tem e escolher um caminho a seguir a partir de uma alta valorização, a partir de um não aceitar nada menos do que aquilo que você merece, porque tem crescimento, tem desenvolvimento, tem uma novidade aí no seu campo afetivo, amor ou sentimental que traz muita materialização, muito fluxo e muita abundância. Se prepara pra uma nova fase aí ao lado de alguém, um compromisso sério aqui que surge aí meio que como um golpe de sorte com alguém muito fiel, companheiro e leal. Então presta atenção porque a energia está muito positiva, é só uma questão realmente de você, né? Fazer as escolhas, né? A mais assertiva e mais leve possível pra você, ok? Presta atenção nessa energia, salve o horário dos mestres de assento, salve os trabalhadores de luz, os doze raios sagrados, a partir de brancas, qual que é o mestre de assento que se apresenta para o coletivo de Libra, universo? Salve, salve, e salve. Mestre de assento que se apresenta para o coletivo de Libra. É, Mória, eu sou a vontade divina, eu sou a vontade divina, eu sou a vontade divina, assim é, e tá feito, tá feito, tá feito. É, Mória, é o chorrão do primeiro raio, o raio da fé, da coragem, da força divina, tá? É, e é o primeiro raio, o primeiro raio é o primeiro raio azul. Então, se for o caso, se conecte com esse raio, Arcanjo Miguel trabalha no raio azul, presta atenção nessa energia. Opa, não é esse não, é o livro. Errei. Ermória, como mensagem final para Librianos e Librianas. Vamos lá, Ermória. Mestre, Ermória, essa carta indica que você precisa entregar todas as suas vontades e desejos pessoais ao comando do seu eu superior ou a sua divina presença. Cada pessoa tem um planejamento divino para cada encarnação e ele pode ser cumprido ou não, conforme as decisões que cada um toma. Se você quer cumprir o caminho cumprido pela sua divindade e não aquele traçado pela personalidade, entregue diariamente o comando ao seu Deus interno e peça ao Mestre, Ermória, que o auxilie, a auxilie, mostrando a vontade superior e confie. Como Jesus disse, Pai, que seja feita a sua vontade e não a minha. Entregue as suas pequenas vontades à vontade do seu eu superior e, assim, se elas estiverem em concordância com essa, fluirão naturalmente. Assim é. Está feito. Está feito. Isso, está feito. Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. Gratidão por vocês de te ver na minha vida. Vejo vocês na próxima leitura. Até. Arro. Namastê.